Hoje a gente vai falar do Ghost, banda que tem feito cada vez mais sucesso, mas que ainda tem sido muito contestada. A gente vai entender por que hoje no Rods Online. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Você não conhecia o canal, cara? Chegou aqui por acaso? Chegou agora? Vai lá, já se inscreve aí. E muito obrigado a você que está retornando à casa. Muito obrigado a todos os inscritos que estão sempre apoiando o canal, estão sempre compartilhando as publicações, estão sempre comentando. Galera, estamos juntos, hein, cara? Muito obrigado aí para vocês. E vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. Hoje a gente vai falar do Ghost, banda criada na Suécia em 2008 pelo Tobias Forge, que, óbvio, só foi revelada a identidade depois, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a história da banda também. O Ghost, que é uma banda que tem feito cada vez mais sucesso. Alguns aí venderam cada vez mais. Porém, o Ghost ainda é uma banda muito contestada, principalmente pelas trusões, porque os caras não aceitam, acham que o visual e a temática satânica que a banda passa nas suas letras não é compatível com o som. Bom, vamos chegar lá, vou dar minha opinião também. Gostaria também que vocês dessem a opinião de vocês aí em relação ao Ghost, o que vocês acham, o que vocês acham do som, visual, da temática. Banda Sueca, criada em 2008 pelo nosso querido Tobias Forge, ou Tobias, como preferirem, que é o vocalista da banda. E ele já tinha passado por outras bandas. Inclusive, ele foi guitarrista do Crash Diet, lá na formação original, de 2000 a 2002. E aí ele sempre falou, ele já falou em entrevistas aí, que ele sempre quis fazer um projeto que tivesse aí como tema essa coisa aí do horror, de filmes de terror. E o Ghost foi a oportunidade dele fazer isso. A princípio, ele disse que ele queria ser só o guitarrista, mas que outros vocalistas aí que ele convidou para fazer parte desse projeto, não aceitaram, não aceitaram ali aquela coisa teatral que ele queria implementar. E aí ele acabou, ele fez a gravação dos vocais das demos. E como ninguém queria topar, participar desse projeto aí, ele acabou assumindo o posto de vocalista. Ressaltando, mais uma vez, que o Ghost é um projeto do Tobias e conta com músicos contratados. Sempre foi assim desde o início. Inclusive, os músicos contratados, eles são chamados de Nameless Ghost, né? São os fantasmas sem nome. E ao longo dessa trajetória aí do Ghost, que pode ser considerado uma banda bebê, né? Porque afinal de contas, os caras têm aí 11 anos de criação. O Ghost já contou com mais de 20 músicos contratados aí, desde lá do seu início até o atual momento. E os outros músicos, eles também não revelam a sua identidade. Eles são identificados apenas com símbolos, né? Alfa, ômega, símbolo da água, do éter, enfim. E assim eles são identificados. Inclusive, quando os caras dão autógrafos, até o Tobias, que já teve vários personagens, né? Eu vou falar desses personagens aí. Eles assinavam, quando ele era lá o Papa Emeritus, ele botava só as iniciais do Papa Emeritus. E os outros músicos, eles colocavam só os símbolos que eles representavam. O Tobias já declarou em entrevistas que eles não são uma banda satanista, que ele apenas se utiliza desse tema aí pra poder alavancar a banda. E aí, uma opinião particular, eu acho que o Tobias, ele é um gênio do marketing. Tudo que ele tá fazendo aí, se a gente observar, os álbuns estão vendendo cada vez mais, shows cada vez maiores. E ele tem tudo pra alavancar a banda pra um outro patamar, um patamar muito maior, fazer grandes shows. Aliás, desde o início, ele tem conseguido galgar espaço aí entre as grandes bandas. James Hetfield, que é um fã, confesso, de Ghost, eles tocaram no Rock in Rio por causa do James Hetfield, porque quem tava contado pra tocar lá em 2013 era o Bullet For My Violentine, que acabou cancelando, eu não sei por qual motivo, acabou cancelando a apresentação, e o James Hetfield sugeriu que o Ghost ocupasse a vaga do Bullet For My Violentine. E eles acabaram tocando no mesmo dia que o Metallica, eu estava lá, conferi aquele show. Na época, confesso que eu não era nem muito ligado em Ghost, não, cara, mas eu vi aquele show ali, achei até interessante, sempre curti o visual, o visual sempre me chamou atenção, não à toa sou fã de Kiss, né, porque aquele visual do Kiss sempre chamou muito a atenção. E, inclusive, o Tobias, ele falou que essa parte teatral aí, essa parte visual, foi muito inspirada no Kiss, no Alice Cooper e no Massful Fate. Bom, o som da banda, ele é classificado aí, cada pessoa classifica de uma forma diferente, né, até por conta das letras, muita gente no início achou se tratava de uma banda de black metal, de doom. Bom, eu classifico o Ghost, isso aí é só a minha opinião, eu classifico o Ghost como uma mistura, principalmente no disco novo, como uma mistura de heavy metal tradicional e de hard rock. Se você escutar o álbum de 2018, o prequel, cara, ali é hard rock purinho, aquele hard rock ali dos anos 80, tem muita coisa ali do hard rock dos anos 80, embora o som do Ghost, ele tenha muitos elementos, eu acho que principalmente por causa do teclado, muitos elementos dos anos 70, uma coisa ali meio psicodélica, e muita gente contesta o Ghost justamente pelo tema satânico e por ter um som mais limpo, os vocais limpos, que aliás é isso aí que me agrada no Ghost. Eu não curto aqueles vocais ali de black metal, de death metal, eu não curto, e nem por isso eu fico aqui falando mal, respeito quem gosta, mas eu não me amarro. Agora, o Ghost, muito também do que me chamou a atenção do Ghost foi justamente esses vocais limpos aí, fora a temática satanista, isso aí é uma coisa que não me agrada, mas também não me incomoda. Falando dos álbuns, o Ghost estreou. Em 2010, um álbum, Opus Eponimus, que no latim, na tradução do latim, significa trabalho auto-intitulado, e a capa, ela é inspirada numa minissérie que também é inspirada num livro do Stephen King. Tem gente que fala que é inspirada no filme A Hora do Vampiro, esse filme não existe. Na verdade, aqui no Brasil, o livro do Stephen King, que é o Silent Slot, ele se chama A Hora do Vampiro, e aí fizeram uma minissérie em 1979, e aí o pôster dessa minissérie aí é que inspirou a capa do álbum de estreia do Ghost. Em 2013, eles lançaram o álbum em Fast Summon, que em latim, na tradução, aí significa hostil. Esse álbum, inclusive, eles estavam promovendo quando eles vieram para o Rock in Rio, em 2013, e foi quando eles começaram a fazer as primeiras turnês nos Estados Unidos, e foi aí também que eles começaram a ter problemas por conta do nome, por causa de direitos autorais, e aí eles começaram a usar o nome de Ghost BC. E aí muita gente falava, é, Ghost BC é Ghost Before Christ, antes de Cristo, e aí a gravadora até brincou que o BC era Because Copyright, por causa dos direitos autorais, né? Em 2015, eles lançaram o álbum Meliora, que na tradução aí do latim, significa perseguição por algo melhor. Inclusive, nesse álbum aí, tem uma canção que ela foi indicada ao Grammy, e eles ganharam como melhor performance metal a canção Sarais, e segundo o Tobias Forge, o tema do álbum Meliora seria A Chegada do Anticristo. Em 2017, o Tobias Forge, ele foi processado por ex-membros da banda, e só então ele teve a identidade dele revelada, o Tobias Forge que assume o posto de vocalista, porém, ele assume vários personagens, já vou falar nesses personagens aí, e até então, não se sabia quem eram os integrantes do Ghost, mas aí, por conta aí de pagamentos, outros integrantes do Ghost entraram na justiça, e aí o Tobias Forge teve a sua identidade revelada aí em 2017. Em 2018, ele ganhou esse processo aí. Em 2018, a banda lançou o quarto álbum de estúdio, chamado Prequel, e, na minha opinião, é o melhor álbum do Ghost, é o álbum que eu curto mais as músicas, e eles mudaram bastante o som, na minha opinião, eles mudaram bastante o som, está bem mais para uma mistura de metal com hard rock, achei bem legal, está ficando cada vez melhor. Muita gente chama o Ghost de pop metal, fala que o Ghost tem muita influência de pop, por isso não curte o Ghost, mas o Tobias nunca negou isso, essa tendência que ele tem de deixar o som do Ghost com um pé no pop também, um pé no metal e um pé no pop, inclusive, a partir do terceiro álbum, do Melhora, ele contratou um produtor que já trabalhou com a Madonna e com a Quaid Perry, então ele não tem o menor problema quanto a isso, que eu acho excelente. Bom, vamos falar dos personagens, acabou que eu não falei dos personagens, cada álbum, o Tobias Foz se utiliza de um personagem, então ele começou lá em 2008, e foi até o lançamento do segundo álbum, com o Papa Emeritus, e aí ele tinha uma característica interessante, que a performance de palco dele era ali meio paradona, ele se movimentava pouco, ficava regendo a plateia, assim foi com o segundo álbum também, onde ele assumiu a persona do Papa Emeritus II, que tinha um visual diferente, que aliás é o meu preferido, que eu acho mais legal ali a caracterização, aquela máscara ali do Papa Emeritus II. E aí, no terceiro álbum, no Melhora, entrou o Papa Emeritus III, e aí a gente repara a diferença, e aí quando eu falo que eu acho que o Tobias é um gênio do marketing, ele já, o Papa Emeritus III, ele já é um personagem mais novo, né, de idade assim, ele se movimenta mais, interage mais com a plateia, e na troca aí de personagem também, quando terminou ali o ciclo do Papa Emeritus III, que ele é levado do palco pelos seguranças, aí entra o Papa Zero. Opa, 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 opa PAPA! 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 E aí o gol se fez uma série de vídeos que eu achei sensacional. Que foi pra mostrar a troca de personagens, pra entrada do quarto vocalista, que quebrou aquela linhagem ali dos Papa Eméritos. E aí entrou o Cardinal Cópia, que é o vocalista que tá aí agora, que provavelmente quando eles lançarem um novo trabalho, deve ser substituído, então ele vai ser promovido a Papa, né? Porque o Cardinal Cópia, ele é um posto abaixo do Papa. Então, ou ele vai ser promovido a Papa, ou então eles vão trocar o personagem. Inclusive nessa série de vídeos aí, eles mostram que os Papas anteriores, eles foram assassinados, eles estão em exposição. Então eu acho que o Tobias Forge, ele tem uma visão do que ele quer pra banda ali, sensacional. Se você não conhece o som da banda, eu recomendo que você escute pelo menos o último álbum, o Prequel, que tem músicas excelentes. E deu uma ouvida também nos singles, né, cara? Tem o Secular Raze, o Year One, He Is... Enfim, tem várias músicas legais. Procure pelos singles e procure dar uma ouvida nesse último disco do Ghost, que é sensacional. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Antes de ir embora, vou pedir mais uma vez pra vocês fortalecerem o canal, pra vocês compartilharem os vídeos do Rods Online. Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora. Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!